Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Tudo de Nerd, meu nome é Jordan William. E cara, One Piece sem dúvidas é uma das obras mais bem-sucedidas do mundo moderno. A história, criada e ilustrada por Eiichiro Oda no ano de 1997, conseguiu cativar inúmeros fãs da cultura pop em geral. E um dos motivos que, claro, fizeram com que a obra fosse tão famosa assim como ela é hoje, é devido às suas semelhanças e também referências ao mundo real, como figuras históricas, países antigos e muitas outras coisas. Inclusive, por claro, One Piece ser baseado em várias dessas coisas, eu decidi fazer esse vídeo para contar as suas semelhanças com o nosso mundo. Com isso, deixando de enrolação e já começando aqui a nossa bagaça, o primeiro ponto de One Piece, galera, que vale muito a pena nós citarmos aqui nesse vídeo, é o ambiente histórico em que o mangá foi parcialmente baseado. que foi no período das grandes navegações, também conhecida como Expansão Marítima, onde os navegadores partiam para o mar em direção do desconhecido, como vários piratas de One Piece também fazem. Porém, mesmo Oda tendo adaptado principalmente esse período histórico na sua obra, não foi só esse que a trama tem suas referências. Visto que cada ilha ou país do universo do mangá é baseado em uma nação real do nosso planeta, como Alabasta, que foi bastante inspirado no Egito Antigo, principalmente na sua capital, Cairo, e também o País de Wano, que foi baseado no antigo Japão feudal. Sem falar, claro, também nas ilhas de Wataseve, Dresde Rosa e Jaya, que foram inspiradas em civilizações para lá de influenciadores do nosso mundo, sendo Wataseve inspirado na cidade de Veneza, na Itália, Dresde Rosa na cidade de Catalunha, na Espanha, e Jaya no reino antigo do Império Maia. Já outra coisa também que vale muito a pena a gente ressaltar acerca das referências de One Piece é o antigo sistema contido na obra dos chit bucais, que se você não sabe, foram grandemente baseados na vida real. Visto que essa prática de eleger piratas para trabalhar para o governo não existiu somente no mangá, pois como podemos ver na nossa própria história, muitos governantes e também nobres do mundo antigo contratavam corsários que, para quem não sabe, é a mesma coisa que chit bucai para trabalharem ao seu comando, sendo esses serviços defender as cargas de mercadoria de seus soberanos e também de ajudar os mesmos em caso de um conflito armado. Em troca, os corsários recebiam carta branca para realizar os seus saques em nações inimigas, o que é bastante similar ao que aconteceu na guerra de Marineford em One Piece, onde os chit bucais foram intimados por ordem do governo mundial a lutarem ao lado da marinha contra todos os piratas do Barba Branca. Inclusive, por falar nos tão temíveis corsários, uma coisa também que se assemelha bastante em One Piece ao mundo real, mais precisamente à cidade de Dubai, nos Emirados Árabes, é o reino de Dress Rosa. Visto que da mesma maneira que o reino que o Doflamingo dominou é para lá de bonito por fora, o mesmo esconde por trás um lado bem sombrio. O que não é diferente da cidade luxuosa de Dubai, pois enquanto uma das principais regiões dos Emirados Árabes ostentam o seu tão querido luxo, a cidade esconde um lado podre bem semelhante ao ilustrado no reino do Magá, que é o tão terrível trabalho escravo sustentando a luxuosidade dos nobres. Visto que boa parte das construções magníficas de Dubai foram feitas por meio de péssimas condições de trabalho, assim como o Império do Doflamingo que foi erguido através dos bonecos e também como os palácios da cidade de Marina George em One Piece, que foram realizados em sua boa parte por intermédio de escravos. Inclusive, se você quiser saber mais detalhes acerca dessa escravidão em Dubai, dá uma conferida no vídeo que eu vou deixar aqui no card de outro canal que fala com mais detalhes acerca de todo esse tema. Porém, partindo um pouco desse assunto e comentando agora sobre o principal ponto desse vídeo, outra coisa também de One Piece que é bastante inspirada na nossa realidade é algumas referências do comunismo em relação ao exército revolucionário. E uma delas é o próprio líder desse grupo, Monkey de Drago, que pelo que podemos ver pelas suas características, foi supostamente inspirado no ditador cubano e também revolucionário Che Guevara. E aliás, uma das teses que reforça bastante essa teoria é uma foto tirada de dentro do estúdio do Oda. No retrato, podemos ver em uma plateleira, no fundo, um quadro do ditador cubano. O que nos leva a perguntar o qual será o pensamento político do nosso querido mangaka Eiichiro Oda, se ele apoia ou não as ideias comunistas. Eu particularmente não faço ideia, mas que o mangaka gosta de pôr referências a essa ideologia, isso sim eu sei, já que essa referência ao Che Guevara não é a única em One Piece, visto que como podemos ver, o nome do navio do personagem é inspirado no mesmo nome do iate do revolucionário cubano, que se chamava Grandma, sendo o navio do Monkey de Drago, Witch Grandma, e o iate do revolucionário cubano sendo chamado de Grandma. Bem suspeito, hein, Oda? Mas deixando isso de lado, pois o nosso vídeo já vai ficando por aqui, eu quero saber agora a sua opinião. Você acha ou não que o Eiichiro Oda é comunista? Deixe aí nos comentários. Sem mais delongas, eu vou ficando por aqui, e eu espero que você nunca use drogas, e até o próximo vídeo. Fui.